E aí, por acaso você está procurando as marcas de jeans famosas brasileiras? Bom, pois é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Além de te apresentar essas empresas incríveis, eu também vou te contar quem foi a empresa pioneira nesse mercado. Então não deixe de conferir. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. E aí, por exemplo, o Brasil tem se tornado referência no mercado de moda jeans e dominado o mercado mundial. A seguir aqui no vídeo, eu vou te apresentar as seis empresas que mais se destacam nesse setor, não só pelas suas histórias, mas principalmente pelos produtos diferenciados. Então confira comigo a partir de agora. E abrindo a nossa lista, temos a Forum. A Forum é uma empresa que faz parte do grupo AMC Têxtil. E apesar de trabalhar com outros tipos de roupas, a marca ficou muito conhecida por conta dos seus jeans diferenciados. O grupo nasceu em 1980. E além da Forum, a empresa também é dona das marcas Colt, Carmelitas e também é autorizada da Coca-Cola. Com vasta experiência no mercado e sempre atualizada no mercado de jeans, a Forum vem mostrando que tem muita coisa a oferecer. Seus produtos possuem uma lavagem diferenciada e contam com detalhes únicos que tornam a marca uma grande referência nesse setor. Cantão A Cantão é uma marca carioca que está há mais de 50 anos no mercado oferecendo produtos autênticos e modernos. Suas peças têm como principal característica as cores vibrantes e estampas de colagem que exala positividade e inspiração. O jeans da marca Cantão é considerado mais clássico, porém cheio de vida e personalidade. A marca se tornou referência em jeans em todo o Brasil e atualmente é possível encontrar jaquetas e calças jeans com preços acima de R$ 500. A Biotipo é uma das marcas de jeans mais famosas do Brasil. Suas peças são conhecidas pela qualidade e também pelo preço super acessível. Sua produção é voltada exclusivamente para o jeans e a empresa conta com um maquinário subtecnológico e funcionários muito capacitados. A modelagem da marca já foi considerada diversas vezes a melhor do Brasil e isso é o resultado de anos de pesquisas em busca de um corte perfeito. Atualmente seu escritório fica localizado no Brás, bem no centro de São Paulo, mas você pode comprar essas peças no atacado através do site oficial que está aparecendo em sua tela. Damile A Damile é uma empresa que surgiu há mais de 40 anos dentro de um apartamento na cidade de Criciúma. Atualmente a marca domina o mercado brasileiro e é conhecida em todo o mundo pelas peças de alta qualidade. Seus produtos são marcados por inovações e tendências que tornam sua mercadoria ainda mais diferenciada. Sem contar que a Damile emprega mais de 2 mil pessoas diretamente e possui mais de 100 lojas próprias espalhadas por... Sawari Se você nasceu nos anos 90 com certeza já ouviu falar da Sawari Jeans. Essa é uma marca que por muito tempo dominou o mercado de jeans no Brasil e atualmente ainda se mantém forte. Tudo começou através de uma pequena produção que tinha como objetivo oferecer produtos de qualidade, com modelagens perfeitas e preços acessíveis. Apesar de hoje o mercado oferecer um número de concorrência muito maior, a Sawari ainda se mostra forte e em plenas produções. Not You Basic Danium A Daniel ou Danim como nós conhecemos, apesar desse nome, essa é uma marca brasileira e ela tem se tornado cada vez mais forte no mercado nacional e internacional. A marca foi criada em 2015 e em pouco tempo se tornou peça importante no mercado. Suas peças possuem modelos tradicionais como a famosa calça reta e além de tudo ela oferece também estampas e modelagens exclusivas. Qual foi a marca pioneira no jeans no mundo? Bom, eu não poderia fazer esse vídeo sem falar da marca que revolucionou o mercado da moda após a criação do jeans. A Levis ficou conhecida em todo o mundo por conta de uma inovação patenteada em 1853, que foi desenvolvida a partir do tecido denim, que significa jeans, e com o tempo foi sofrendo alterações até chegar ao jeans que conhecemos hoje. A marca se tornou uma das maiores empresas de moda no mundo e até hoje se mantém em primeiro lugar nas vendas de jeans em todos os países que atuam. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu te apresentei 6 marcas de jeans muito famosas no Brasil e também pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Agora eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho